Ora, muito boa tarde Sra. Ministra, Srs. Deputados, Sra. Presidente. Vou ser o mais sintético possível e tinha essencialmente duas questões. Uma tem a ver um pouco com a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar, tem a ver com o exercício das suas funções nos últimos quatro anos e de oito anos de governação socialista. Nós, do que apurei, importamos hoje 60 a 60% do milho, cerca de mais de 90% do trigo, importamos entre 60 a 60% do arroz, tivemos uma diminuição, pelos dados do INE, eu não vou agora referir todos os dados que recolhi, de menos de 2,1% na produção de trigo entre 2022 e 2020, e temos uma perspetiva, pelo que sei, de melhorar a capacidade de autonomia e de produção interna até aos 23%. Eu não sei se estes 23% são para 2025, são para 2030 ou são até ao final do século. E, portanto, gostaria de tentar perceber qual é a perspetiva quanto a esta matéria que me parece relevante. Outra questão, muito importante também, tem a ver com a agricultura biológica. Do prado para o prato, já se falou aqui de várias questões que têm a ver com a necessidade do combate às alterações climáticas, também aos peticidas, a um conjunto de químicos. A estratégia relativa a esta matéria da agricultura biológica não vi ainda uma acentuada dedicação estratégica da parte do seu Ministério. E queria, por último, tocar na questão da água, nomeadamente no que diz respeito ao Sul e ao Algarve. O volume total armazenado tem aqui o boletim de 30 de Outubro, diz-nos que no Barlavento a capacidade acumulada neste momento é de 7,6 e no Sotavento de 28,3. Estamos a falar do dia 30 de Outubro. Portanto, já com uma precipitação que é conhecida. E gostaria de entender, recomendaria a consulta da página 105 das bases do Plano Regional de Ciência Hídrica, para concluir, em que há de facto consumos, o consumo urbano em 67 milhões de hectolitros, 134 para o consumo agrícola, que é 135% do consumo Algarve, o coletor do turismo tem 27,71 milhões de metros cúbicos, a indústria 1,56 e depois o restante. O que é que eu gostaria de manifestar aqui em termos de preocupação e ouvir? Há previsto, estão-se feitas capturas de água subterrânea, isto é muito grave, se me permite, só para concluir, Sr. Presidente, no Pumarão, portanto, no fundo, aí buscar cerca de 30 milhões de metros cúbicos ano, é a previsão, com uma profundidade absurda e, portanto, criando problemas gravíssimos com a cunha salina neste aquífero estratégico. Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostaria de saber se também está prevista, e por que não, o aproveitamento dos 4 milhões de metros cúbicos que são produzidos pelas hectares e que não estão a ser utilizadas, visando exatamente a agricultura em vez de não haver estratégia definida sobre esta matéria. Muito obrigado.